Nesse momento eu gostaria de convidar a senhora Vita de Oliveira, ela é bacharel em ciências políticas e sociais, é presidente da Associação Brasileira de Huntington, secretária adjunta do Fórum dos Portadores de Patologia do Estado de São Paulo, ela também é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, conselheira municipal de saúde e também é membro do Comitê de Bioética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então ela representa o Fórum das Patologias e o usuário dentro do nosso comitê, então ela vai dar uma outra visão nesse tema que é extremamente interessante. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é de grande responsabilidade estar aqui falando sobre a simetria. Como o doutor Shin disse, o meu enfoque é um pouco diferente. Eu não sou das áreas médicas, milito desde 2004 na área da saúde e por força da doença de Huntington, que acometeu a minha família, e hoje estou dirigindo essa associação. Para a gente falar da simetria, no caso de representar os usuários, nós não podemos deixar de focar nas leis. Então, o artigo 196 da Constituição, a saúde é um direito de todos e é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visa a redução de risco de doenças e de outros agravos e do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Diante de uma doença, de doenças raras, esse acesso, acesso igualitário, ele tem que ser permitido, porque é através de um financiamento, é através de um processo judicial, através de um processo administrativo, que a pessoa vai ter uma condição de vida melhor. Ela vai ter um medicamento melhor, ela vai ter um equipamento de saúde melhor. Então, a gente não pode desfocar desse contexto da legislação. Aqui, eu vejo assim, a simetria, ela passa muito pelo campo do gestor do que pelo profissional de saúde, porque o gestor, ele diz, nós não temos recurso, e o paciente diz, eu estou doente. O fórum de patologia, ele surge em 1995, se agrupa-se em associações de patologia, e nesse contexto, ela se organiza ao ponto de escrever junto com o deputado uma lei, que é essa lei, é a lei 10.241, que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços das ações de saúde no Estado. Então, quando a gente vê que um gestor do Estado, ele diz não para a saúde, a gente tem um amparo legal, que é a própria lei que foi feita em 1999. Essa lei, ela surge da Associação de Câncer Infantil, da Esclerose Múltipla, da Associação de Diabéticos, das pessoas com deficiência. Naquele momento, também, tinha um grande movimento da AIDS, que também ele reforçou bastante para concretizar essa lei. Nessa lei, um dos itens que eu peguei, que são vários, diz o seguinte, sou o primeiro líder, ter um atendimento digno, atencioso e respeitoso. O que é um tratamento digno? Que sejam oferecidas novas terapias, que eles não dão segurança sobre o tratamento, que eles não falam sobre a eficácia daquele tratamento, ou sobre a ineficácia, se é um tratamento experimental. Isso também eu considero um tratamento digno, você está sabendo o que você está falando, você está sabendo como é que você vai ser tratado. O atendimento atencioso é olhar nos meus olhos, como você está, há quanto tempo você está doente, o que está acontecendo. Então, é essa atenção que a gente precisa desse profissional de saúde para a gente se sentir mais acolhida, para a gente se sentir melhor, mais gente. Aí vem o respeitoso. O respeitoso é me dar um ambiente acolhedor, um ambiente limpo, um ambiente que eu possa tomar uma água, que eu possa usar um banheiro adequado, um tratamento que chama pelo meu nome, que não me chama da doença. Esse é um tratamento respeitoso, que me entenda no meu ser integral. E aí, a saúde, as associações, a sociedade civil organizada, cada vez mais ela vai se ganhando espaço de discussão. Em 2009, o Ministério da Saúde, ele dita a castilha dos direitos dos usuários. E aí resultou a portaria 1820, que nessa portaria ela dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários. Então, aqui a gente fala de deveres também. Nesse artigo, no artigo 2 dessa portaria, diz o seguinte, toda pessoa tem direito ao acesso e bens e serviços ordenados, organizado para a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Tem o direito da saúde organizado. O que significa isso? Aí essa portaria, ela vem juntar e explicar um pouco mais da lei 8080, que é a lei do SUS, que vai ordenar o sistema da entrada do usuário no SUS, que é a atenção básica. Aí, quando nós deparamos com a atenção básica, nós queremos a atenção básica de um profissional, que quando chega um paciente com uma doença rara, minimamente ele tem algum conhecimento sobre aquilo. Então, essa, assim, bem pertinho, vem a simetria. A pessoa que tem Huntington, tem movimentos voluntários, ela gagueja para falar, ela quase parece um bêbado. E aí, se o médico não der uma atenção de perguntar para ele o seu histórico familiar, ele vai saber o que doença é essa. Vai saber que é uma doença neurológica, mas ele não vai ter uma condição adequada de procurar atender de uma forma eficaz naquele momento. Lógico, ele vai falar, olha, você tem uma doença neurológica, eu tenho que encaminhar você para um centro de especialidade. Aí, nós vamos subir um degrau, vamos lá para o centro de especialidade, vamos fazer alguns exames. Há já visto o quê? Doença de Huntington, o diagnóstico não é coberto pelo SUS. Assim como várias doenças raras, também não tem um diagnóstico pelo SUS. Caímos outra vez na simetria gestora. E aí, quando a gente tem a sorte de cair no complexo do HC, para tratar uma doença, nós ficamos extremamente felizes. Aí tem uma questão assim, a questão do paternalismo que é colocado. É muito bom quando você sente a acolhida de uma forma que você possa conversar e que você tenha uma resposta adequada naquilo que você precisa ouvir. Se a doença tem cura, se a doença não tem cura. Mas é uma forma assim, muito carinhosa, uma forma muito afetiva, para tratar desse assunto, para tratar desse negócio. Aí, essa portaria, ela vem falar também das nossas... Ela fala assim, toda pessoa tem responsabilidade para que seu tratamento e recuperação seja adequado e sem interrupção. O que nós, usuários, temos que fazer? Nós temos que prestar informação apropriada, nós temos que falar das nossas queixas, das enfermidades e as perpetuações que a gente já fez anteriormente, no nosso histórico de uso de medicamento, drogas, reações alérgicas, e também outras informações que se são perguntadas. E também, assim, a gente também tem a responsabilidade de seguir o plano de tratamento proposto, pelo profissional de saúde ou pela equipe de saúde responsável pelo cuidado que deve ser compreendido e aceito pela pessoa que também é responsável pelo seu tratamento. Então, aqui a gente vê assim uma assimetria. O profissional, ele dá um plano para a gente, e se a gente aceita, nós temos que cumprir. Se a gente não aceita, não vai ter resultado nenhum. A gente pode ter autonomia e não aceitar. Mas é muito difícil a gente estar dentro de um complexo, dentro de um atendimento, que você precisa desse atendimento e você não aceitar. Mas você tem essa autonomia e não aceitar. E, por fim, uma das leis também que propicia a sociedade civil a participação do bojo da saúde, da avaliação da saúde, é focada na Lei 8142,90, que a gente fala do controle social. O que é esse controle social? O controle social é quando você vai participar de conferências de saúde, das conferências aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Elas têm as pré-conferências que são feitas na Supervisão Técnica de Saúde, depois tem a conferência municipal, tem a conferência estadual e tem a conferência nacional. Esse espaço é um espaço maravilhoso, ele é constituído legalmente para a sociedade levar as reivindicações, o que ela está pensando em saúde. Ali junta trabalhadores da saúde, junta usuários da saúde, junta pessoas que têm essa afinidade de discussão, de propositura para a melhoria da saúde. No município de São Paulo, as propostas, elas são trabalhadas, e muitas delas são incorporadas no plano de saúde municipal. A gente tem esta liberdade de estar trabalhando junto com o gestor. E aí tem os conselhos de saúde, que os conselhos de saúde também, eles são conselhos, eles são propositivos, eles têm o poder de fiscalizar como está a saúde, e eles têm o poder de deliberar junto com o gestor. Atualmente, aqui no município de São Paulo, está sendo feita uma verificação com o Ministério Público e mais o Conselho Municipal de Saúde para ver como está a saúde no município. Então, está tendo várias audiências públicas que estão trazendo como está o mapa da saúde de São Paulo. E, por fim, a gente pegando os conceitos da bioética, trazendo para tudo isso, para todas as leis, trazendo assim, aqui a gente tem autonomia, você tem a não-maleficência, e você tem a justiça. Hoje, a gente não falou muito na justiça, falamos bastante na autonomia e falamos também na beneficência. O que seria a justiça para ajudar nessa assimetria? A justiça não dá mais do que isso. O que é a justiça? A justiça é recursos, você tem que usar o recurso para determinadas situações. Então, ele tem que ser justo para um grande número da população. Porém, em casos excepcionais, que eu trago novamente as doenças raras, a justiça tem que se fazer valer. A justiça não pode passar para esse campo, esse campo que não tem recurso para as doenças raras, que não tem recurso para tratamento, não dentro do SUS. A gente traz essa questão da justiça, traz essa questão do orçamento, para valorizar mais, para focar mais nessa simetria, para focar mais nesses valores que nós precisamos deles. Enfim, o que eu vejo dentro do escopo da saúde é a questão da humanização. A humanização traz também muito essa simetria. Quando você trabalha com a humanização, quando você trabalha com a educação permanente, quando você foca os direitos de paciente, foca o Bornau, que foi colocado aqui, do profissional da saúde, você traz essa questão da humanização e você vai conciliando essas coisas, você vai conciliando essas duas partes. E eu só queria trazer também, isso que hoje eu aprendi aqui, a gente tem o Bornau familiar. O que seria isso? É você cuidar dos cuidados paliativos de uma pessoa na sua casa constantemente. E aí você tem um estresse de cuidador que ainda não está sendo discutido dentro desses espaços. Então, o cuidar do cuidador. Esse seria também um tema muito importante para a gente trazer para a bioética. Porque ele é estressante. Às vezes, a família não pulveriza o trabalho, ela concentra em uma pessoa só. E é como se fosse um profissional de saúde na sua casa. Acho que seria isso que eu gostei de falar. Obrigada. Obrigada.